Ele chegou e se apresentou ao time tricolou. O meia Carlinhos tem como meta tirar o River da quarta divisão. O meu objetivo é isso, né? Vim pra cá, não fui pra brincar, vim pra ajudar o grupo aí a conquistar esse acesso e pra Série C. Carlinhos chega trazendo na bagagem o vice-campeonato baiano na Série A e o título na Série B, também do campeonato baiano. Participei até o acesso, mas não tive a oportunidade de jogar a final porque devido aos problemas particulares em casa. Estou muito feliz por estar aqui, pela oportunidade e agora espero fazer por onde o time subir. O campeonato brasileiro da Série D começa para o River no próximo dia 12 de julho. O jogador Carlinhos estava 13 dias parado, mas ele garante que fisicamente está bem e estará pronto para representar bem a equipe do River dentro do campeonato brasileiro da Série D. Ou seja, jogar e fazer grandes jogos pela quarta divisão, representando o futebol piauíns dentro desse campeonato brasileiro. Fisicamente eu estou bem, estou digamos que 13 dias parado só, mas acredito que até o dia da competição eu já estejo bem preparado para competir. Outro meia que quer seu espaço no time do River é Léo Olinda. Depois de ocupar o departamento médico, o atleta garante que está pronto para brigar pela vaga de titular. E respeitando o espaço de cada um, eu acho que todo mundo que está aqui no River quer o seu espaço, eu não sou diferente, né? Eu acho que cada treino, cada jogo a gente poder estar sempre tentando mostrar e fazer o nosso melhor para que o professor saiba que pode contar conosco sempre que precisar. Um dos volantes do time do Galo Carijó é o jogador Amorim. Para ele, o elenco do River é forte, mas também vale a briga pelo time titular. A briga é sadia, cada um buscando seu espaço, né? Querem jogar, que acho que independente de qualquer coisa, a gente teve um resultado positivo.